Música Então pra você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo Meu nome é Julia Babes, eu sou estudante de medicina Estou iniciando aí o quarto ano da faculdade Bom, na minha época que eu fiz de vestibular, de cursinho Eu tive uma imersão muito grande nesse mundo, óbvio né Quem quer fazer medicina, quem é estudante de medicina Sabe que essa época é uma época que você se dedica 100% integralmente a isso Então a gente acaba tendo uma imersão muito grande nesse mundo de vestibular E é por causa disso que eu compartilho tantas dicas sobre esse tema aqui com vocês E um dos vídeos mais pedidos pra mim é pra falar sobre Enem, sobre Sisu, sobre ProUni, sobre Fies Todo mundo me pergunta, mas todo mundo mesmo Só que tem um detalhe A parte do Sisu eu ainda entendo Mas com essas mudanças últimas que tiveram Eu fiquei um pouco aí defasada no conteúdo do Enem, né Porque na minha época era um pouco diferente Já tivemos algumas mudanças, não é mesmo? Então aí já tô um pouquinho defasada Mas ok Quanto a Fies e ProUni Gente, o meu conhecimento é tão nulo Mas tão nulo que dá até dó Eu não tenho ProUni, eu não tenho Fies Então eu realmente não tenho esse conhecimento pra passar pra vocês E é por isso que eu tô aqui hoje pra dar uma dica De uma pessoa de um canal super legal Que sabe muito bem do que você tá falando Então assim Toda vez que vocês me pediam esses vídeos lá no meu Instagram Se você não me segue, corre lá me seguir Que por lá eu converso com todo mundo Eu sempre tentei ir atrás Tentei pesquisar Tentei, assim, sabe? Tipo Tentar montar um conteúdo legal pra passar pra vocês Um conteúdo que realmente trouxesse informações completas Informações corretas Informações bem certinhas sobre como funciona Como é o que tem que fazer e tudo mais Mas eu nunca achei uma fonte, assim Extremamente confiável Ou que me dissesse Não, é assim que funciona, é isso? Não, 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 não Não achei Na minha época de vestibular Eu lembro que eu também Não era uma informação tão divulgada Não são informações tão simples de se achar Ou se são simples de achar Não são tão simples de se entender Porque são vários pequenos detalhes Várias coisas de leis E dessas coisas que a gente não entende muito bem Não é mesmo? Que tá escrito lá E aqueles regulamentos Que parece aqueles termos Que você tem que aceitar E que você nunca lê, sabe? Então, só que você tem que saber Se você quer participar desses programas Do governo Você precisa se informar Você precisa conhecer eles Você precisa ter todas as informações E todas as ferramentas Sobre eles na sua mão Então, por isso eu tô aqui hoje Pra mostrar pra vocês Um canal no YouTube Que é o canal Que é um canal que me convidou A conhecer o canal deles E eu fiquei apaixonada Porque é um canal muito bem feito Muito bem pensado É um canal que pensa no público Que sabe o que o público Tá querendo ouvir Tá querendo saber E que também escuta O público também Assim, sabe? Tipo, eles têm essa troca É muito legal É um canal ótimo É um canal que tá começando E que, né? Eu tô aqui falando dele pra vocês Porque eu acho que realmente Vale a pena vocês conhecerem esse canal Tá bom? Então, vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês E aqui tá o canal Que eu quero mostrar pra vocês O salto Olha só Tem vários vídeos Com super dicas Pra vestibular Pra... Diquinhas de temas É, pra esse aqui da vírgula Eu acho muito legal Enfim Mas o vídeo Mas o que eu quero mostrar pra vocês É, por exemplo Esse vídeo aqui Dúvidas sobre o ProUni, né? Ou como funciona o ProUni A galera aí que tem bastante dúvida Gente, esses vídeos são maravilhosos Esse aqui sobre como aplicar A nota do Enem no Sisu Gente, também maravilhoso esse vídeo Como vocês podem ver Tem bastante visualização Sendo um canal bem pequeno E... Para a próxima semana Eles vão lançar um vídeo Só sobre o Fies Esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês É em parceria com eles Por isso Que eu conheci o canal deles Porque eles vieram conversar comigo E eu só indico coisas pra vocês Que eu acho que são realmente boas Então, os vídeos deles São super explicativos O canal é ótimo Eles vão atrás do conteúdo Sabe? Então, eu super indico pra vocês Se você quer ficar aí por dentro Do ProUni Do Enem Do Sisu E do Fies Que vai ser lançado o vídeo É só se inscrever no canal deles E, obviamente, no meu Né, queridos Que, com certeza Vocês vão gostar dos vídeos E eu tenho certeza Que vocês vão amar esse canal Vocês vão usar muito Vão assistir muito os vídeos E vão reassistir Porque eu já reassisti alguns Mas, enfim Então, esse é o canal Que eu quero mostrar Bom, gente Então é isso Esse era o canal Essa era a dica Esses são os vídeos Era isso que eu queria passar pra vocês Que eu queria mostrar Então, não esquece de se inscrever De deixar um comentário De se inscrever aqui no meu canal E também de me seguir Nas redes sociais Pra gente conversar Tudo bem bonitinho Tá bom? Então, um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau